Música Se você deseja investir na atividade leiteira e nos produtos derivados de leite de cabra, não perca a segunda parte da matéria feita pela equipe da TV do Berro no Capril Chamonix, na cidade de Caçapava, no sul de Minas Gerais. O laticínio do Capril Chamonix foi projetado ao lado da sala de ordenha, obedecendo aos padrões estabelecidos pela vigilância sanitária. Em média, são ordenhados por dia 200 litros de leite de cabra. A produção vem aumentando gradativamente. A qualidade genética do rebanho, associada ao manejo, tem garantido o sucesso da atividade. Os bons resultados fazem do Capril uma referência em seleção de animais e alta tecnologia. Música O leite retirado na sala de ordenha passa por essa tubulação interna, onde é armazenado nesse tanque de resfriamento. Em seguida, tem início a fabricação do queijo. Roberto, como é o início desse processo? Bom, o queijo é retirado do tanque de resfriamento e vem para esse pasteurizador. Onde já estamos processando um queijo, que é o queijo frescal. Esse processo de pasteurização consiste em ficar 30 minutos dentro de uma temperatura em torno de 62, 63 graus. E aí, inicia-se o processo realmente de fermentação e coagulação da massa. Que a gente vai ver posteriormente como é que vai se dar. Esse é o tipo de queijo frescal, que é... Esse queijo. Esse queijo que a gente está apresentando aqui para vocês. Depois nós temos outros tipos de queijo, que é o bouchon e o boursin. Cujo processo é um pouco diferente na formulação da massa. Ela é colocada em baldes e fica um período de aproximadamente 18 a 24 horas. Depois ele é retirado do balde e colocado num pano dissorador. E é pendurado, como mostramos aqui nesse suporte aqui, que fica por mais 24 horas dissorando. Após essa dissoragem, a gente processa com um tempero adequado. E faz o formato de queijo que a gente coloca no mercado. Esses queijos aqui estão entrando no mercado de São Paulo agora. Nós estamos passando para o mercado Jundiaí, Campinas. E o público tem gostado, a gente tem feito degustações de supermercado. E aí a gente consegue mostrar o que é o queijo de cabra. Uma coisa que, infelizmente, devido a nossa cultura, não existe ainda esse aprendizado, vamos assim dizer. Então a gente faz degustações, mostra, o cliente vê, se interessa e começa a consumir. Descobre também que o sabor não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam. Que o leite de cabra e o queijo são bastante saborosos. Exatamente. Eu tive várias pessoas que falaram, nossa, eu imaginava totalmente diferente o sabor do queijo. Eu pensava que era um gosto forte, um gosto muito característico de cheiro de bode, mas não é. E aí a gente explica os cuidados que a gente tem. A nossa criação é uma criação bem cuidada. Os bodes não ficam junto com os animais para não transferir o sabor, aquele odor que transfere, infelizmente, para o leite. O bode tem um cheiro do ferormônio dele que é palatável, é uma coisa interessante. Aquele cheiro é sentido na língua. Você passando perto do bode, você sente aquela característica. E isso daí, infelizmente, passa para o leite também. Então, se não tomarmos cuidado de não deixar o bode junto, fatalmente ele vai comprometer o leite. Você tocou em uma questão bastante importante, e a gente deve deixar bem claro para o nosso telespectador, que caso ele coma algum produto, seja carne ou leite, e sinta esse sabor, aquele sabor forte do cheiro do animal, é porque isso foi um produto que foi feito com manejo incorreto. Porque a partir do momento que se faz um produto que vem do manejo correto, de uma parte de higiene bem feita, ele não tem esse sabor. Exato. Isso é uma coisa que a gente sofre bastante, que infelizmente tem produtores que não têm esse cuidado. E aí colocam o produto no mercado, e a imagem do queijo fica na mente da pessoa. E isso daí é altamente prejudicial para a gente. Então, eu costumo dizer que eu não tenho medo e não sofro com concorrência, desde que ela seja uma concorrência boa. A concorrência ruim para mim é quando tem um produtor que faz um queijo ruim. Quando ele faz um queijo bom, ele vai só somar. Ele vai aumentar a procura dos queijos, e que tem muito mercado, tem muito consumidor, só que a gente precisa mostrar essa qualidade. Nós temos o principal cuidado, dizê-lo com o nosso laticínio. As instalações são instalações apropriadas, dentro do que é exigido pela vigilância sanitária. Os nossos funcionários também são funcionários treinados, capacitados, conhecedores da necessidade de ter produto com higiene e qualidade. Nós aproveitamos essa bela paisagem aqui do Capril Chamonix para criar uma sala ao ar livre. E como é de praxe, nós vamos encerrar a matéria experimentando os queijos fabricados aqui no Capril. Roberto, qual que é o primeiro queijo que eu vou experimentar? Bom, eu sugiro a gente iniciar pelo queijo frescal, que é o mais suave, sabor delicado. O sabor não tem diferença quase que nenhuma do leite de vaca. É bem suave e uma característica levemente de cabra, como eu disse, não tem aquele sabor característico do bode. E altamente saudável, podendo ser consumido diariamente, uma quantidade grande que você não sente peso e a digestibilidade dele é muito grande. Muito bom. Agora eu vou passar para você o bouchon, que é um queijo de massa cremosa, sem condimento, só levemente salgado. Esse queijo também... É um queijo mais fininho, né? Mais fino. Ele pode ser usado como sobremesa, como aperitivo, ou até mesmo em pratos quentes, pratos em saladas, macarronadas. Uma seleção de queijos de primeira, viu? Para você que está nos assistindo e tiver a oportunidade de saborear esses queijos, não perca, viu? É muito bom mesmo. E vocês estão de parabéns. Obrigado. E foi um prazer ter a família de vocês aqui também no nosso programa hoje participando e mostrando também aí para o nosso telespectador de todo o Brasil um pouco do trabalho que vocês desenvolvem aqui. Para a gente é um prazer também poder expor o nosso produto e mostrar que o queijo de cabra ele não é aquilo que as pessoas pensam. Ele é um queijo suave, saboroso, rico em proteínas, altamente digestivo. Enfim, realmente eu agradeço a oportunidade porque a gente está mostrando um produto de qualidade para os nossos clientes. Música Música